Nesse vídeo, você vai aprender a diminuir o tamanho da barra de tarefas no Windows 10. Clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas, depois clique com o botão esquerdo em Configurações da Barra de Tarefas e dê mais um clique nesse interruptor, Usar Botões Pequenos na Barra de Tarefas. Pronto!